Olá, crianças! Hoje a tia vem fazer a correção com vocês da atividade da aula passada, tá? Lá no livro de Geografia, na página 25 e 26. Vamos lá! Questão 1. A tia só disponibilizou aqui para vocês os palestras, tá? Mas vocês vão ler as frases, né? Eu acredito que vocês já leram, tá? Aí, bom, lê a frase e vamos analisar quais estão corretas. No primeiro livro, o espaço terrestre é bastante uniforme? Não, crianças, está errada. O segundo, vamos lá, a parte externa da terra é formada pelo núcleo e pelo manto? Erradíssima, crianças, ó! Totalmente errada, né? Porque essa aí é a parte interna, mesmo assim ainda está faltando uma. Terceiro parênteses, ó! Observa aqui que a tia já colocou um X, quer dizer que está certo. Vamos ver! A atmosfera é formada pelos gases que envolvem o planeta? Exato! Está correta! Quarto parênteses aí, vamos lá! A litosfera é a camada de água que envolve a Terra? Errado! A litosfera, crianças, é a camada, vocês entendem, né? Lembra aqui que a tia falou na aula passada? É a camada o quê? Aquela camada sólida, tá? É essa parte aqui do solo, onde se localizam as rochas. E o último aí, vamos ver, ó! Observa! A tia colocou aqui um X, tá? Está certa a última frase. A biosfera é a camada formada pelos seres vivos da Terra? Sim! Então, na questão 1, crianças, nós temos aí só duas alternativas corretas, tá? A questão 2, crianças, não tem como a tia nova fazer com vocês, porque vocês têm um mapa, tá? Lá no slide de vocês, a tia disponibilizou lá o mapa, para vocês estarem observando e pintando os continentes aí, tudo bem? Vamos passar para a questão 3. Sublim, as afirmativas corretas. A tia nova colocou só as letras aqui, tá? Vocês lêem as frases e vamos ver qual elas estão corretas. Letra A. Existem 4 continentes? Não, 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 não. São 6 continentes, então a letra A está errada. Letra B. O Brasil está localizado na América do Sul? Sim, a letra B está correta. Letra C. Ó, a tia circulou aqui a letra B, tá bom? Letra C. A América está dividida em América do Norte, América do Oeste e América do Sul? Não, 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 não. Tem uma coisinha errada aí, não tem? É América do Norte, América Central e América do Sul. É, letra D. Ó, a letra D já está circulada aqui. O nosso país é o maior da América do Sul? Sim, está correta. A tia circulou a letra D. E a letra E. Existem 6 continentes? Sim, crianças. Ó, a letra E também está circulada. Então, aí nessa questão 3, temos 3 alternativas corretas. Tá? Vamos passar agora para a questão 4, tá? Está bem aqui, ó. Vocês vão ligar. De acordo com o que você estudou, faça a correspondência ligando. Vamos ver o que significa cada uma dessas camadas, que são as camadas internas, tá? No nosso planeta aí. Vamos lá. Manto. O que quer dizer manto? É a camada intermediária entre a crosta terrestre e o núcleo, tá? É aquela camada, lembra que eu falei que ela tem uma consistência pastosa, tá? Então, o manto a gente vai ligar para cá. O núcleo é a camada mais interna da Terra. Ela fica no centro. E, por último, tem a crosta terrestre, que é a camada mais externa da Terra, tá? Aqui vai ficar aí gravado. Vocês podem voltar ao vídeo para conferir as respostas. Agora, vamos lá na página 26. Na questão 5. Escreva o nome dos seis continentes que existem no planeta. E, em seguida, circule aquele no qual o Brasil está situado. Vamos lá. Te escreveu aqui, ó. Um lado e um outro, tá? África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania, tá? E, no caso aqui, ó. Qual é o desses continentes que estão no nosso país? Na América. Tudo bem? Está aqui circuladinho. E, por último, aqui na questão 6. Vamos lá. Procure no diagrama o nome dos quatro grandes oceanos que banham a Terra. Lembra que a gente estudou lá? São esses aqui, ó. Atlântico, Índico, Pacífico e Ásia, tá? Para finalizar aí a atividade, temos a questão 7. Elabore um pequeno texto sobre o que você compreendeu acerca do espaço terrestre. Crianças, é uma resposta pessoal, tá? Elabore esse texto, deixe prontinho, porque quando a gente voltar, a Tia Nova vai estar conferindo as atividades com vocês. Beijinhos, tchau! Tchau! Obrigado.